Fala pessoal, boa tarde, Job do canal Job Refrigeração. Estou aqui hoje para dar uma dica bem bacana para vocês, num sistema VRFLG. Eu estou com um cassete de uma via, no qual é um evaporador de várias unidades evaporadoras que a gente tem. Aqui está descendo as linhas, está vendo? Aqui é 3 oitavo e aqui é 1 quarto, então 3 oitavo e 1 quarto, um tubo que a gente está habituado a trabalhar. E quando a gente vai tirar um VRF, que contém essa válvula GBC, para quem não sabe a válvula GBC, a grosso modo, é um registro. Eu fecho aqui, fechei e fechei. Eu consigo pegar esse fluido por aqui, que ficou só na EVAP, opa, que ficou só na EVAP, recolher na recolhedora, pesar num cilindro e aí essa quantidade de fluido que ficou só na EVAP, o sistema está rodando, não pareça o sistema não. Só o que está na EVAP eu armazeno no cilindro. Tiro a evaporadora sem parar o sistema, lavo, faço a intervenção que for, o que tiver que fazer na EVAP eu faço, trago a EVAP de volta, conecto novamente, não preciso soldar não, conecto nas conexões novamente, e aí eu pressurizo para ver se a conexão vazou ou não. Eu soltei as conexões, preciso pressurizar. Não vazou? Beleza. Tiro o nitrogênio, processo de vácuo, faço o processo de vácuo só aqui. Beleza? Tranquilo. A partir do momento que eu estabilizei o vácuo só nessa EVAP, eu pego esse mesmo cilindro que eu armazenei o fluido e insiro essa carga novamente, ou seja, a mesma carga que eu tirei. Cuidado que você tem que tomar. O cilindro não pode estar contaminado. Então tem que ser o cilindro limpo, com o processo de vácuo realizado nele. Então você consegue fazer a manutenção em um evaporador VRFLG desde que ele tenha a válvula GBC. Job, e se não tem a válvula GBC? Aí você está ferrado, porque você vai ter que parar todo o sistema. Se tiver 30 evaporadoras, 40 evaporadoras, você vai ter que parar todo o sistema, fechar lá na Conde, recolher só o que está na linha da ESVAP, botar no cilindro, fazer o que tem que fazer e depois voltar. Ou seja, o sistema para. Com uma válvula GBC, você não precisa parar todo o sistema. Vale uma dica muito importante. A linha mais fina, de menor diâmetro, de 1 quarto, é a linha de líquido. E a linha de maior diâmetro, no caso aqui, já é 3 oitavo. Esse 3 oitavo, ele é a linha de sucção. Então esse fluido está indo e está voltando pela sucção. Tem gente que acha que se fechar a linha de líquido, vai recolher o fluido. Não vai, gente. Olha só. A partir do momento que você fecha a linha de líquido, teria que ter um compressor sucionando esse fluido. Não acontece, porque outras EVAPs estão funcionando e a linha de sucção, ela continua lá com 120, 130 PSI. Então você fechando a linha de líquido, ao contrário do que muita gente acha, vai recolher esse fluido de volta para cá só fechando a GBC? Não vai. A pressão de sucção vai permanecer estável. Você não vai ter um recolhimento de fluido. Você simplesmente só inibiu a passagem da linha de líquido. Mas ela não vai sucionar, porque essa pressão está uniforme com outras evaporadoras. Então você não vai conseguir recolher esse fluido refrigerante dessa EVAP fechando a linha de líquido. Beleza? Fica ligado aí, porque essa operação necessita de uma recolhedora para você trabalhar certinho dentro do padrão. Fechou? Um abraço, deixa aí seu like, bota seu comentário, coloca sua dúvida. Esse é o método que a gente utiliza para lavar, para fazer uma manutenção em um evaporador de um VRF, LG ou outros fabricantes, desde que tenha essa válvula que é muito importante, que se chama GBC. Quando você não encontra essa válvula no sistema, complica. E geralmente na intervenção de instalação, o pessoal procurou reduzir o custo na obra, não botou a GBC, ficou lá de herança para a gente, e aí é um baita de um trabalho. Bom, espero ter agradado vocês aí, ter colocado um bom conteúdo. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal e bota seus comentários aí que é o mais importante. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!